Pra acabar, pra acabar, o galão da massa vai fazendo 3x1 no Cruzeiro pra uma grande vitória, pra uma grande conquista de título. Estamos caminhando pro finalzinho, nós estamos caminhando pro finalzinho. 51 minutos, nós vamos até 53. 51, nós vamos até 53. Só pra informar o cartão pro Scarpa, né, que ele fez o gol e tirou a camisa e tomou o amarelo. Tá certo, tá acabando, tá acabando o galão da massa, sem ideia que o sindicato que a cara do trabalhador é pra acabar, é pra acabar. O galão vem pra uma grande festa, sua torcida tá distante do Mineirão, hoje é a torcida única. O Atlético quer o quarto gol, olha a bola ali, na confusão, tentando o Vargas, vai pro São, pede a falta. E o árbitro está marcando, é falta pra equipe do Cruzeiro bater no campo de defesa. Vai tentar a descida, vai tentar a descida aqui, da equipe do Cruzeiro, pelo setor direito, roubou a bola o Paulinho. Vai pra cima na marcação, ainda o Paulinho levou pra perto da direita, vai fazer, bateu, subiu. Pela linha de fundo, 52 minutos passados, etapa final de jogo. 52 minutos passados, etapa final de jogo. É o Penta do Galo, 42 anos depois, o último foi 82. É Penta campeão, galão da massa, adiante da torcida do Cruzeiro, aqui no Mineirão lotado. Sai o primeiro gol do Scarpa, sai o primeiro gol do Scarpa. Tem Scarpa na rede, ao goleirão Rafael. Puxa, 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 que tem peixe na rede. É galo, 3x1, sensacional no segundo tempo. Chegou com perigo, tem dói que vira o Cruzeiro. Lutando ainda, tem que fazer dois gols. Olha a bola na grande área, minha Nossa Senhora. Aparece a zaga do Atlético, a bola vai pela linha de fundo. 52, quase 53. É o galão da massa que deu susto de novo na sua torcida. Um primeiro tempo travado. Eu falava aqui na cabine com os companheiros fora do ar. Um primeiro tempo travado, assustou o futebol do Galo. Vem para o segundo tempo, substituições e apita o árbitro. O que é o Atlético Mineiro? Capital, árbitro, eu quero ir no... O Galo é campeão mineiro 2024. O Galo é pentacampeão mineiro. O Galo vence no jogo de torcida única aqui do Mineirão. Com a torcida do Cruzeiro, lotando o estádio. O Atlético vem e vence. Um jogo duro, difícil. Até 70 minutos, uma indefinição danada. O Galo toma o gol, tem que virar, tem que mexer no time. Tem que colocar gente nova para fazer uma virada histórica e sensacional. Maquina Pambulha. Bica de fundo, bica de fundo, bica de fundo. Uma confusão lá por baixo. E o Clássico tem é disso mesmo. O Clássico tem confusão. Depois do jogo, empurra, empurra. Chegando a turma do deixar disso. Mas a verdade é que o Galo ganha o jogo aqui. Diante da torcida do Cruzeiro, numa vitória histórica e sensacional. 3 a 1. Quatro gols do segundo tempo. Que segundo tempo sensacional. Com o Cruzeiro saindo na frente. O Galo no vira virou. O Galo no vira virou. O Galo no vira virou. Huck de pênalti. O Saraga de cabeça. E pra fechar o caixão. Chegou Scarpa fazendo o primeiro dele. Oh, goleirão Rafael. Puxa, 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 puxa. Rede que tem peixe. É no Galo. Título de 2024. É Penta. É Penta. Campeão mineiro. Galão da massa. Vamos agora com o Cirilo. Porque teremos ainda muita coisa. Muita informação antes da entrega do troféu. Que eu quero narrar, viu Cirilo.